Esse aqui é um transformador Wilkerson do Giannino, esse aqui é o Giannino Thor. Esse transformador, ele ficou todo quebradiço aqui nas coberturas dele aqui, né? Isso aqui é um papel isolante, né? Basicamente é papel. Olha como é que ele... Então eles ressecam, eles ficam assim, isso é normal. O que dá pra fazer quando acontece? Tem que substituir os fios, porque eles ficam quebradiços também, sabe? E... O que eu faço é cortar eles na ponta, bem próximo aqui. Deixa uma parte deles só. Coloca um isolante. Né? Um termo retrátil. No caso desse aqui, eu coloquei um capo do cabo, esse aqui é borracha. E cola ele, tá vendo? Parece que fica feio a princípio, mas aqui depois vai uma camada do outro papel. Depois disso é colocar o verniz isolante todo dos lados dele aqui. Isso aí vai evitar que ele continue desgastando, esfarelando. E salva um trafo desse. Uma reforma que daqui a pouco tempo o vídeo sai. Tem outros motivos também que levam a troca ou não de um transformador desse, né? Se é necessário ou não. Tudo é questão de avaliar. Esses transformadores Wilkerson, eles são pra 110, né? Os transformadores da época, a rede nossa no Brasil já foi 110 volts. E o transformador, ele é um espelho, né? Tem uma taxa aqui de tanto pra tantas espiras. Então, se aqui é pra 110 volts e a saída 6.3, se ligar ele em 127, ele vai subir proporcionalmente, né? Se fizer as contas aí, nossa rede oscila. 125, 130, né? Vai ser exatamente o... Proporcionalmente o que você vai ter a mais nos filamentos. Cerca de 10% a mais na entrada, se eu colocar, vou ter 10% a mais na saída. Nos filamentos, na alta, todo secundário do trafo.